Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JTGB Tá começando mais um vídeo de EFootball 2024 Mobile, tá? Eu tava em live aqui pra vocês, né? Pra chegar, infelizmente, a Konami não soltou o overall ainda, tá? Não soltou o overall ainda, Konami chata, né? Olá, tá? Olá, tá? Olá, tá? E aqui nos eventos aqui, tá tudo mais ou menos Tudo mais ou menos aqui Mais ou menos esses eventos, tá? Aqui Beija no beijar Beija no beijar Meu filho, sabe aqui, ó, como é que tá aqui, ó? Nada mesmo, esse peta moedinha, tá? Eles preparam, eu já tô com uma medo Mas eu quero, é, porque as músicas aparecem aí Eu quero dançar aqui, ó Forroping Cubs, preparador de posição Eu já toquei É pra vocês aí Juntarem, tá? Eu comecei a juntarem o preparador, tá? Pra vocês verem a sair depois Nesses jogadores Tá bom? E aqui, é, no contrato Chegou a box Showtime Uber Eats Mbappé, Dona Rumi, Zacaria, tá? Além deles aí, como eu falo, não Tem eles aqui Terrate Buca A casa A casa A casa A casa Eita Bom, Zé E acabou de entrar aqui nesta torta Sacarina É só Vamos aí Lamelu Lamelu Aguilar E não acabou Bom E aqui Da Turquia, na volta de 100 jogadores Temos o Ivacović, Métro, Zonate O Issal Zepo, Demibay, Piatek Biscan, Nitan, Guilherme Koli e o Raraj Novich Boxe Pra vocês contratarem Eu não recomendo Sergiro da Ligatou Não recomendo Sergiro da Ligatou Mas não chegou o boxe de arco, infelizmente Parece que fica pra próxima semana Mesmo o Zepo, né Parece que chegou Ligatou Isso daí Isso daí ainda é pressional Seu pé dele Trenhou o seu pé Não é Trenhou o seu pé Para vocês Chora do banco O Conome não soltou o verão Ah não A coisa não está aqui Talvez seja não Puxa Não pode Ah não É esse Como é o primeiro, né Puxa Puxa Peraí Até que para Soltou o povo do verão Olha o número Não soltou Eu não consigo trazer o verão O overall pra vocês Só como Como vou trazer o verão pra vocês Se não está soltando aí É isso aí Mas que eu vou olhar o verão pra vocês Fazendo o vídeo Já vendo o partido Deixa eu virar Deixa eu virar aqui É isso aí É isso aí É isso aí Hoje eu vou virar o meu Tá Hoje aqui no jogo de hora Eu avancei para a volta De 34 Tá Eu avancei para a volta 34 Aí eu acho Avancei para a volta 34 De hoje Aqui Volta 34 Eu avancei É É Avancei para a volta 34 Claro que eu vou pegar Esse Obenev Não vou estar 35 Aqui Beleza Ímpeto Né E aqui eu vou pegar O GameChain Pés Obrigado Passe visionário O Obenev Showtime O ímpeto Gratuito E é isso E é isso Vamos ver se é o vídeo Infelizmente não temos tanta coisa de vídeo De novo aqui Não chegou o box E vier para o porra Nenhuma Tá Infelizmente não chegou o box E vier para o porra Nenhuma Porra do meu Chegou o box E é isso Não é só o vídeo Valeu de maçã Se tá gostado Tô Tomei remédia varinha Tá Tomei remédia varinha É isso Esse é o vídeo Valeu de maçã Se você tem gostado Curtiu Se esse vídeo gostou Like Se inscreve No canal Ativa todas as pessoas Para não perder nada Tá E é isso Ficando por aqui Um abraço pessoal E fui galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau